Deixa ela passar Deixa ela passar caralho Deixa ela passar Deixa ela passar Buque, 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 buque Eu sou mulher de ladrão Vai porra Eu sou mulher de ladrão Vai tudo de irmão na base Vai, vai, Ela é mulher do ladrão 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 Eu sou mulher de ladrão Eu sou mulher de ladrão Viola aí, viola aí Se ela passar Vou mandar o palco reto Do jeito que me excita Dá o gritão do baile Que teu amiga tá larica Ó Então para de falar Que ele é seu de Aham Tá larica E tu vai levar o palco Para de falar que ele é seu Aham Tá larica Deixa ela passar Não mexe não Deixa ela passar Deixa a blogueira passar Não mexe não Deixa ela passar Não mexe não Deixa ela passar Eu sou mulher de ladrão Vai porra Eu sou mulher de ladrão 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 Faz barulho com Fala com o trem Ai, 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 ai.